O que é o colégio Amad, na Inhamad, para você, minha filha? Ah, é muito especial falar sobre essa escola, que foi a escola que eu estudei, que eu me formei, passei boa parte da minha vida lá como estudante e depois trabalhando também, aprendendo, nunca deixei de aprender com todas as pessoas que estão lá, tanto com as pessoas que trabalham lá também comigo, quanto com os alunos. Então, trabalhar em escola é a gente tomar consciência que o aprendizado nunca acaba, que a vida é uma escola, ou seja, a escola vai se ampliando, ela deixa de ser só o ambiente fechado para ela ser o mundo todo quando a gente se forma, que é a ocasião que a gente vai celebrar hoje aqui com os nossos alunos e pais e famílias. Eu espero que os nossos alunos que estudaram no colégio, que se preocupam que os alunos sejam pessoas do bem e boas, mentes e sangue e corpus são. Andresa, Andresa, vem cá, rapidinho. Ah, eu acho que a gente vai ter que descer ali já para sair. Vai ter que ver. Oi. Andresa, o que é o colégio na Inhamad para você, minha querida e amada filha? Ah, o colégio na Inhamad é o colégio onde eu estudei, né, desde a primeira série na época, que agora é o primeiro ano, até o meu ensino médio, que antes era terceiro colegial. Então, é onde eu aprendi as primeiras relações entre os amigos, aprendi a escrever, a fazer redação, a fazer conta demais, menos dividir, compartilhar. Ah, são muitas emoções. Olha, é um prazer imenso estar hoje aqui. E a Adelita Amadi, hoje ela não pode estar aqui porque ela é uma atriz de primeiro naipa, e ela está fazendo um texto sobre Shakespeare, é isso mesmo? Sim. Ela tem feito vários trabalhos com poesia. Então, ela tem um grupo que faz apresentações de poesias, cada hora estudando textos diferentes, e Shakespeare foi um dos textos que ela apresentou recentemente. Então, parabéns à família na Inhamad, parabéns a todos os formandos que, se não fossem vocês, não teriam colégio. E todos os funcionários, coordenadores, diretores, professores, e o Thalito News, que é o Nelsinho Leite, que está aqui filmando sempre conosco. Parabéns, muito obrigado. E vamos olhar o bem da vida, vamos olhar as pessoas com os olhos do bem, só olhando e acreditando no amor, porque os olhos são maravilhosos.